A população de Cruzeiro do Sul viveu uma situação atípica no dia de ontem. Uma chuva muito forte alagou o centro e bairros da cidade. Foram aproximadamente 40 minutos de chuva, tendo sido registrados vários pontos de alagamento em vários bairros. Algumas ruas ficaram intrafegáveis, como nos mostra a reportagem de Luciana Teixeira. Retirar os excessos de lama e sujeira que restou nas lojas no centro de Cruzeiro do Sul. Em decorrência da alagação, foi a principal tarefa na manhã desta sexta-feira. Aqui no centro da cidade de Cruzeiro do Sul, a água alcançou pouco mais de um metro de altura, trazendo prejuízos para quase todos os comércios aqui do centro da cidade. Ainda assim, teve gente que fez da situação um momento de lazer. Algumas pessoas atravessavam a rua aqui nadando. Diante da alagação repentina por conta da chuva, foi preciso pensar e agir rápido. Para amenizar os prejuízos, muitos donos de lojas de confecção e calçados resolveram fazer uma promoção dos produtos molhados. Além do centro da cidade, em muitos bairros, a situação também foi difícil. Na casa dessa aposentada, as águas da chuva alcançaram o assoalho de sua residência. Foi um momento difícil. Estava vendo a hora que ia entrar dentro de casa, aqui no corpo da casa. Mas na cozinha, lagou tudo. Um dos motivos para a alagação no centro de Cruzeiro do Sul e bairros da cidade é a cheia do Juruá, que represa as águas que vêm dos bueiros e canais d'água. Além disso, existem os bueiros que ficam entupidos com o lixo que é jogado nas ruas da cidade. E aqueles que não foram construídos com capacidade para suportar a vazão d'água. Ficou tudo inundado aqui, molhou vários carros aí. Ficou difícil, complicado. É preciso aí para nós pegarmos em cima de uma tampa de uma geladeira da Romeira ali para chegar até os nossos carros. Então a gente fez, vem fazendo ao longo dos anos, um sistema de drenagem melhor, mais adequado para a Cruzeiro do Sul. Porém, não temos condição de atender todas as demandas. Já corrigimos alguns erros de outros bueiros que foram feitos anteriores. Foram feitos bueiros bem feitos também nas gestões anteriores. Mas nós temos problemas. Nós não podemos negar que temos problemas em Cruzeiro do Sul.